Afim de voltar Mas eu tenho certo receio Afim de voltar E não sei se eu não posso Afim de voltar E não deixo de olhar Afim de voltar Mas eu sei que foi embora Quero me ajudar e quero te ajudar Desse jeito não vai dar Não vai, não vai Não tem jeito de ficar Ficar, ficar satisfeito Numa legal se você não me ajudar agora Afim de voltar Afim de voltar Afim de voltar Afim de voltar Quero ser legal, não quero o seu mal E seria bem melhor, melhor, melhor Se você ficasse a pá, a pá, a pá, a do mundo Sensacional, maneirinha, riso largo Afim de voltar Quero ser legal, não quero o seu mal Afim de voltar Quero ser legal, não quero o seu mal Afim de voltar Quero ser legal, não quero o seu mal Afim de voltar Quero ser legal, não quero o seu mal Sei que bem mereço, embora o seu preço Seja duro pra pagar, pagar, pagar Confibendo devagar, pagar, pagar Muito embora O que lamento é não ter você aqui e agora Quero ser legal, não quero o seu mal Não quero o seu mal Quero ser legal, não quero o seu mal Afim de voltar Afim de voltar Afim de voltar Estou afim de voltar Afim de voltar Afim de voltar Afim de voltar Estou afim de voltar